E apesar da lenta recuperação econômica após o terremoto de 2010, as crianças e a juventude haitiana começaram o ano letivo com um novo programa educacional promovido pelo presidente Michel Martelly. O programa distribui materiais escolares e proporciona merenda escolar diária facilitada pelo Programa Mundial de Alimentos. 140 mil jovens entraram de forma gratuita no sistema educativo do Haiti, que conta com o maior número de analfabetos da América. Segundo números das Nações Unidas.